Os ensaios são cada vez mais frequentes. No repertório, só música brasileira, indo do estilo erudito ao folclórico e incluindo samba e canções populares. O Coro Sinfônico Jovem de Goiás tem 48 integrantes, todos prestes a fazer as malas e a embarcar para um grande desafio, a primeira viagem internacional para divulgar nossos talentos. O destino Genebra, na Suíça, onde se apresentam de 17 a 26 de junho. Nós estamos indo para Genebra, na Suíça, fomos convidados para cantar. O Conselho de Abertura do Coro é na ONU. A gente tem esse privilégio de poder cantar lá e apresentar a nossa cultura, representar o Estado de Goiás e representar a cultura brasileira, porque nós estamos fazendo só repertório de música brasileira em língua portuguesa mesmo. Uma parte das despesas já está garantida com o apoio do governo estadual e esforços dos próprios músicos. Mas ainda falta dinheiro e para isso eles estão com apresentações marcadas para os próximos dias. O musical Mundo Encantado, que a gente vai apresentar na semana que vem, no dia 30, então nós temos três horários, na verdade dois, às 3 horas da tarde e à noite às 20 horas. Vocês podem comprar ingresso aqui no Teatro do Basileu França. Além disso, vamos ter a ópera, é uma ópera que nós estamos fazendo junto com a Orquestra Jovem. Nas redes sociais também é possível ajudar. Na bio do Instagram, que está tendo a vaquinha lá e o link está lá na bio. Sim, podem ajudar a gente, por favor. Então, assim, vamos chorar para que dê tudo certo. Falta pouquinho, sabe? Pouca grana, então vamos ajudar a gente para a gente conseguir fazer essa viagem tranquila. Todos os esforços são válidos para dar aquela mãozinha para o pessoal do Coro Sinfônico. Olha, aqui na entrada do Basileu tem gente vendendo sorvete. E aí, ó, tudo isso vai para arrecadar dinheiro e ajudar essa galera a viajar? Exatamente. Para ajudar na turnê do Coro Sinfônico Jovem para a Suíça. A gente faz de tudo. Como é que está a movimentação aqui? O pessoal está ajudando, está comprando, vocês estão vendendo? Aqui está ótimo, o pessoal da escola, os alunos, os professores, estão todos engajados, ajudando a gente sim. Agora, muito ensaio e expectativa para fazer bonito lá fora. Além dos ensaios aqui, a gente tem que dedicar um tempo em casa para estudar as peças, cuidar da voz.